Fala galera, Russell Blade aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui com o épico grupo de lobos Como vocês podem ver a gente está aqui procurando comida, lá na frente está o mega grupo de lobo também Eles estão tentando atacar um ceratossauro, a gente vai tentar chegar perto aqui ó Claro, na manha, vamos chegar bem na manha O grupão está vindo aqui, a gente está com o mega grupo, olha isso quanto lobo tem aqui galera Uma mega alcateia de lobos, muito épico Vamos chegar ali ó, de boa, vamos chegar de boa mandando amizade Ali ó, ali ó, mandando grupo, mandando grupo Mandando grupinho ali para ele, eu não sei se eles vão querer lutar com a gente Será que eles vão querer lutar? Olha aqui ó, tem até filhote galera, filhote de lobo aqui ó, filhotinho Filhotinho, está todo mundo aqui ó Eu acho que eles notaram que tem um grupo chegando aqui de lobos Será que a gente vai conseguir se mesclar com eles? Tipo, juntar os grupos? Calma Chegar mais de boa ali Vamos comer, vamos comer, vamos comer Vamos comer, vamos comer, vamos comer Bora, 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 bora Chegou um mega Ah, acabou! Não deu para comer direito Ali tem um grupo de alossauro e tem um sucumimos também né Espera aí Opa, eu acho que a galera se perdeu aqui ó Tem um grupo ali de cerato Aqui ó Aí ó, vem aí Aqui tem comida, aqui tem comida Aqui tem comida Beleza Olhar em volta Tá Vamos comer, tem que chegar perto aqui galera e olhar Ou não dá? Não, aparentemente tá Ah não, consegui Consegui Eu acho que tá comendo Tenho certeza Tá comendo? Ah, não tá galera Só vou apertar aí aqui ó Agora a gente tem galera Animação Para tomar água Temos animação para atacar E também o nosso lobo uiva agora Muito da hora Vou mostrar para vocês aqui as novidades Espera aí Aqui ó Pronto, já tomei água Aqui a gente tem para uivar Muito da hora A gente tem também ó O 3 Que é o agressivo né Ele faz tipo um Tipo assim Tentei imitar aqui para vocês E temos também o pulo agora Ele se agacha Como tinha antes né E agora o nosso lobinho preto também né Que a gente tem Deixar aqui a nossa alcateia Tomar água Tranquilo Tem um alossauro ali Meio que diamante Ok Vou dar aqui ó Para eles Ó, tem um diluvindo lá ó Tem um diluvindo lá ó Vamos lá pegar Vamos lá pegar Vamos pegar ele Vamos pegar ele Vamos pegar ele Vamos pegar Ele está gritando agora Socorro Vamos pegar Vamos pegar Tá vendo todo mundo Tá Ali ele bugou na pedra Mordi, mordi Morderam tudo ele Morderam tudo ele Ah What? Ele sumiu Ah, foi abduzido Os alienígenas abduziram ele Antes da gente atacar Ah, velho E mordeu aqui o nosso lobinho Vamos ficar com ele Vamos sentar aqui ó Ficar do lado recuperando Enquanto isso Olha, está vindo outro lobo ali ó Lá longe Esperar aqui né Recuperar E depois a gente procura mais comida Coitado, nosso lobo está ferido Mas eu acho que ele consegue sobreviver ó Lá longe está vindo o T-Rex E um grupo grande De dinossauros e lobos Pelo que parece Pelo que aparenta Eles estão vindo lá Tomara que eles não venham pra cá E tem um alossauro ali também E a gente pode tentar caçar ele De repente Eu estou com muita fome galera A gente vai ter que caçar Aparentemente eles encontraram um Uta ali ó Vamos tentar pegar Vamos lá Vamos tentar caçar galera Porque eu estou com fome Cadê o Uta? O cara encontrou o Uta aqui Gritou Tem um Dilo ali ó Ele pode tentar pegar aquele Dilo Então não podemos deixar pra trás O nosso amigo né Coitado do nosso amigo velho Ele está lá sozinho O cara está sozinho ali ó Forever alone ali ó Eu acho que ele recuperou Aí recuperou Bora Perfeito Vamos lá Coitado do cara Ele está pra trás sozinho Deixaram ele Vamos lá Vamos correr Eu acho que o nosso grupo de Lobos Já está caçando ali Já está caçando Está caçando Estão mordendo quem Será que vamos pegar esse Esse halo Vamos pegar esse halo Será? Parece que sim Eita Ah Opa 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 Olé Olé Opa Vamos pegar ele Vamos pegar ele então Vamos pegar ele Vai lá lobo Eita 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 Ele quer pegar Eita Não Nossa Acertou Errou Não sei como Não sei como Não sei como Errou velho Ele errou Não faço a menor ideia Um lobo caiu Um dos nossos lobos caiu Os nossos lobos caiu Galera A gente perdeu um lobo aqui Não Ele está morrendo Morde ele Morde ele Morde Morde Ó Aquela mordida Para mostrar para vocês É bem assim Só para mostrar Será que a gente tenta pegar Ou vamos comer aqui Caraca Ah velho Agora a gente vai ter que comer Aqui os lobos não dá Aparentemente não dá Vamos ver Está comendo Tem que chegar perto E apertar aí O problema é que a animação É meio bugada ainda Do lobo Então a gente não sabe Se está comendo ou não Ah eu não estava comendo E esse aqui Não dá Não dá para comer É Aí ó Estou comendo eu acho Acho que está comendo Ah velho Não dá Eu estou com fome Galera Não consigo comer nada Olha ali Eita Olha o Dilo ali Olha o Dilo ali Deixa para nós Deixa para nós Sai para lá Deixa para nós Ah é Toma então Colei Colei Nossa Pegou outro lobo Ele está perdendo muito Da Alcateia Morde 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 Pega Nossa Eu não sei como é Eu não sei como é Eu estou escapando Galera Sério Ih mais um Nossa a gente perdeu A gente perdeu mais um ali Agora foi um Dilo ali Pelo que parece Nossa Corre 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 A gente perdeu muito lobo já Muito lobo Vamos comer aqui Comer a carcaça aqui do Dilo É Eu não estou conseguindo comer nada Galera Sério Estou apertando o E aqui Não está comendo nada Oh Nossa Caraca O Dilo não O lobo Nossa Ele caiu Oh Coitado dele Eu não estou conseguindo comer nada Galera Estou bugado Eu acho que estou bugado Oh Ele não está comendo Oh O cara conseguiu comer ele Como esse aqui Estou tentando comer meus próprios familiares Mordi Nossa Já era Não Não Perdemos aqui o nosso lobo Não Eu tinha que tentar caçar Não tinha que fazer Infelizmente Mas bom Pelo menos Fizemos aí umas épocas caçadas Conseguimos aí Quase enfrentar uma outra família No início de lobo Mas meio que Fugiram Infelizmente a gente não conseguiu aí Chegar no final Mas eu espero que você tenha gostado Se divertido Por favor deixe seu like e comentário E se inscreva no canal Caso ainda não for inscrito Eu estou pretendendo fazer uma série aí de lobo Então Por favor também Deixe aí nos comentários Se vocês querem que eu faça uma continuação Não uma continuação Porque infelizmente a gente faleceu né Mas Uma nova série de lobo aí Desde o início Da fase Pequeninho ali Até a fase adulta Para a gente formar uma catéia aí também Ver se a gente consegue fazer um grande Ou gigantesco grupo aí De pelo menos uns 11 Ou 15 lobos né Que nem a gente quase fez Que pelo menos tinha uns 9 ali junto com a gente A gente fez umas caçadas aí Mas infelizmente deu falha né Em algumas E ali no início a gente fez quase ali Uma meia que Junção de duas famílias de lobo De lobos né Uma alcatéia gigante Mas eu espero que vocês tenham gostado Então por favor deixe seu like Porque isso ajuda o canal A crescer ainda mais Principalmente também ativando o sininho Porque assim você recebe as notificações E também assim o youtube Vai saber que vocês querem Mais desse tipo de vídeo Tá bom Então por favor Deixe aí seu likezão Para fortalecer ainda mais E também compartilhe A gente vai ficando por aqui Até mais E tchau Fui Tchau 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 Tchau